Num duelo entre Cíceros e Moleskines, quem será o campeão? Round 1, fight! Ok, antes de começar eu vou preparar a caneta. Esta é uma caneta chinesa de 10 real que eu comprei porque eu precisava de um conversor de cartucho. Conversor de cartucho custa 10 reais na internet. Uma caneta dessas, numa loja de presentes, custa 10 reais e vem com conversor de cartucho padrão internacional pequeno. Por quê? Por causa dessa Crown aqui, que ela veio com um cartucho da Crown. Eu acho que é preto. Acho que é preto. Mas não vem com um conversor e a Crown não faz ou vende oficialmente conversores. Então eu comprei a caneta para poder colocar o conversor na Crown. E para não desperdiçar o cartucho que a Crown me mandou, eu vou colocar na minha canetinha de 10 real. Agora a gente deixa a caneta de lado porque eu vou falar do Cíceros e do Moleskine. O Cíceros e o Moleskine são muito parecidos. A textura da capa, essa cor de mentira, essa imitação de cor é muito parecida. O Cíceros é da mesma altura, mas é cerca de 1 centímetro mais longo. Então o Moleskine é 21 por 13, o Cíceros é 21 por 14. Vocês devem estar estranhando a ausência do elástico. O Cíceros tem o elástico, o elástico desse aqui era vermelho. É que uma certa cadela gosta muito de mastigar as coisas. Pô, eu gostava quando ela era filhote. Agora ela tem 5 anos de idade, está velha, não mastiga mais nada. Mas aqui, dá para ver a marca de mastigado aqui, um remendo que eu tive que colocar aqui. E ela arrancou o elástico. Esse Cíceros tinha o elástico vermelho. Eles fazem com o elástico vermelho até hoje, eu acho bonitinho. Mas eles também fazem com o elástico preto. Mesma quantidade de páginas. E internamente eles também têm a mesma quantidade, a mesma quantidade não, o mesmo tipo de papel. Ivory Colored, quer dizer, cor de marfim. Acho que no vídeo está aparecendo branco aí, mas na verdade ele é branco cor de dente. Não cor de dente de ator de cinema. Cor de dente de gente de verdade. 80 gramas por metro quadrado. E o Cíceros, vocês vão notar que esse Cíceros aqui, ele tem muita coisa, porque ele está acabando. Aqui, achei. Tem duas páginas faltando para acabar esse Cícero. E o papel do Cíceros também é papel marfim, 80 gramas por metro quadrado. Ambos são alcalinos. E eles têm quase que a mesma sensação. O Moleskine é um pouquinho mais liso. O Cíceros é um pouquinho mais áspero. Mas é o tipo de coisa que daria para perceber só um do lado do outro. Só passando a mão assim, um do lado do outro, que você percebe. A diferença, a aspereza é mínima. O que eu acho legal do papel do Cíceros ser um pouco mais áspero, é porque permite que, teoricamente, lápis funciona melhor aqui do que no Moleskine. Mas esse é o tipo de coisa que, sei lá, artistas vão perceber. A única diferença entre os dois é que o Moleskine tem um envelopinho aqui atrás. Tem um bolsinho, né? Tem um bolsinho aqui, aqui dentro vem um papelzinho com a história do Moleskine. Eu sempre jogo fora, porque são todos iguais. Dizem que eles são atualizados de tempos em tempo. Eu não leio tudo para ver. O Cícero tem uma outra pequena vantagem em relação ao Moleskine. O Moleskine, quando você abre ele, ele fica bem aberto. Não importa em que página que é. Pode estar no meio, pode estar no final. Ele fica bem aberto. Ele ficava mais aberto. Esse meu Moleskine pequenininho aqui, ele fica super aberto. Ele fica super, ele fica confortavelmente aberto em qualquer lugar. Você vira a página assim e ele fica aberto. Este Moleskine aqui, sendo mais novo, ele não está ficando tanto aberto assim. Eu não sei se isso é este, esta unidade específica, ou os Moleskines que não ficam tão abertos assim. Mas ainda é confortável. Vai fazer uma voltinha aqui assim, faz uma curvinha, mas é muito pouco. O Cícero faz muito menos disso. O Cícero abre totalmente, fica retinho aqui. Isso não é porque ele está gasto, porque eu usei ele para caramba não. Os Cíceros geralmente fazem isso. Abrem melhor do que o Moleskine. Uma coisa que pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem do Moleskine em relação ao Cícero. É que é mais fácil arrancar as páginas dos Cíceros do que do Moleskine. O Cíceros, ele tem, deixa eu pegar um lugar aqui que mostra a costura. Uma, duas, três, quatro costuras. O Moleskine tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis costuras. São duas costuras a mais. Isso faz com que fique mais difícil arrancar a página dos Moleskines. Eu tenho aqui até. E do Cíceros é muito mais fácil. Do Cíceros eu arranquei essas três páginas aqui e tem, claro que dá para ver que a página foi arrancada, mas ela sai direitinho, sobra muito pouco pedacinho no coisa. Se você puxar devagar, não dá nem para perceber que você arrancou as páginas. No Moleskine é bem mais difícil. Você tem que passar uma faquinha, um estilete, bem devagar na página que você quer arrancar e ir tomando cuidado para não acertar as costuras. Passa um pouquinho, pula, passa um pouquinho, pula. Ou passa super de leve, a responsabilidade é sua. Não me responsabiliza se você estragar a costura do seu Moleskine. Aí você puxa e ele sai direitinho. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Dependendo do que você vai usar, para que você vai usar os seus caderninhos. Vou testá-los então em relação à escrita com a caneta tinteira. Lembrando que nenhum desses dois cadernos foi feito pensando em caneta tinteira. Mas é o instrumento que eu uso para escrever neles mesmo. Então vamos lá, vou começar com o Cíceros, usando a super caneta chinesa sem nome. Ok? Então o Cícero está absorvendo bem rápido a tinta, essa tinta da Crown. Essa caneta escreve surpreendentemente molhado. Eu esperava que ela fosse mais, sei lá, que riscasse mais. Ela não é tão ruim quanto eu esperava que fosse. Tipo assim, está escrevendo muito bem com uma caneta de 10 reais. Está absorvendo em 4 segundos. Os primeiros 3 segundos manchou um pouco. Se bem que no 3 só aqui embaixo, onde eu deixei a caneta. 4 ou 5 segundos já parou de riscar. Isso é muito bom para quem é caneta como eu que escreve empurrando e pode manchar rapidamente. Quer dizer, o Cícero, talvez seja pela suave aspereza do Cícero, talvez ele absorva melhor a tinta. O que significa que a tinta não vai parecer tão saturada. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Depois eu vou testar com uma tinta cujo nível de saturação eu conheço. Vamos ver se dá para ver. Não vai focar. Está vendo que você consegue ver os riscos individuais que eu fiz? Não ficou uma poça de tinta. O papel está absorvendo bem rápido. Acho que é aqui que eu apliquei mais tinta. Aqui eu simplifiquei mais tempo. Dá para ver que ele está fazendo, que ele está espalhando a tinta. Talvez não seja visível no vídeo, mas tem um pouquinho... Acho que dá para ver sim. Está vendo que a bolinha que eu fiz não é perfeita? Parece que vazou um pouco para os lados. Isso geralmente indica um papel que absorve bem rápido. O que é bom se você é canhoto, mas não tão bom se você está usando uma tinta com... Não sei como é que fala em português. Se chama shading. Vamos ver quanto fez de eco do outro lado. Fez um bocado de eco. Vazou bastante. Inclusive aqui onde eu parei a tinta por um tempão. Vazou para a folha de cá. Vazou para a folha de cá. Vazou para a folha de cá. É um papel bastante absorvente. Eu realmente acho que estou exposto demais. Deixa eu fazer alguma coisa a respeito. Acho que agora está bem melhor. É. Acho melhor fazer assim ao invés de trabalhar com o zoom. Olha. É uma tinta bem saturada. Fica super preta. Mas absorve... Opa! Absorve demais. Dá para ver aqui que não tem só um eco. Tem vazamento mesmo. Sangrou. Acho que é sangramento. O termo científico é sangramento. Tem o eco do que eu escrevi. Mas tem alguns pontos em que teve um... Teve sangramento. Aqui onde eu risquei bastante. Aqui onde eu deixei... Acho que eu já mostrei isso aqui. Estou me repetindo. Vamos agora para o Moleskine. Moleskine. Muito bem. Acabei de me dar conta de que eu escrevi... Tabrobana errado. E... No reino em vez de Novo reino. No Cícero em vez de no Moleskine. Mas... Tudo bem. A gente não está aqui para testar ou as minhas habilidades poéticas ou a minha memória dos Lusíadas. O Moleskine se comportou... Em termos de feedback na pena. Ele se comportou um pouco mais liso mesmo. Eu senti que eu tinha um pouco menos de resistência a escrever. Porém... O... Eu não sei como é que chama isso em português. Você tem uma expressão em português. Em inglês chama-se feathering. Às vezes você escreve e o papel absorve muito rápido. Então a tinta não fica aquele risco bonitinho com as bordas certinhas. Ele fica com umas coisinhas assim como se a tinta estivesse... Sei lá. Significa que o papel absorviu a tinta rápido demais. Não deu tempo dela secar. Então não fica a linha muito bem definida. Tem uma outra coisa que é muito ruim que chama-se feathering. Que é quando a partir da linha em que você está é como se fizessem pequenos tributários. Pequenos riozinhos de tinta fininhos que saem como se fossem cabelinhos ou peninhas da tinta. O Cíceros fez... Não tem nenhum feathering aqui. Teve aqui nessa poça de tinta que eu deixei aqui, mas é compreensível. Já o Moleskine, quando a caneta... A caneta aqui no começo meio que quis falhar comigo. Eu tive que dar uma chacoalhada nela. Ela voltou a jorrar a tinta. Essa caneta escreve muito molhado. A partir do instante que a caneta começou a verter tinta com generosidade, o feathering ficou feio pra caramba. Ah, aqui dá pra ver. Você está vendo aqui no mais como saem risquinhos a partir das letras? Aqui no E, está vendo? Isso não é bonito. Isso não é desejável. Isso geralmente é uma relação da tinta com o papel. O fato da caneta escrever bem molhado ajuda bastante. No caso, atrapalha bastante. O Moleskine, porém, mantém um pouco mais da saturação da tinta. Você consegue perceber a saturação da tinta aqui, onde eu risquei devagar. E ele é um pouco menos absorvente. O que dá pra ver aqui. Ele levou 5 segundos pra absorver. Enquanto que o Cícero levou 3 segundos pra absorver. Sim, 2,5 segundos pra absorver. E o Moleskine levou 5. Isso aqui seria bom pra um papel, pra escrever com a caneta inteira, se não fosse pelo fato de que ele faz feathering. O que eu acho curioso desse Moleskine aqui é essa, como as pessoas andaram dizendo na internet, né? Que o papel está com pior qualidade. Porque este meu Moleskine aqui, de bolso, ele é bem mais antigo. E eu não me lembro disso ter acontecido. Tudo bem que não foi com essa caneta. Deixa eu fazer um teste rapidinho aqui. Ok. Ó, não tem feathering, não tem borrado nenhum. Dá pra ver que a letra, ela tá... Como é que eu falo? O traço, ele tá sólido. Dá pra apreciar bem a saturação da tinta. É, acho que as pessoas têm razão. O Moleskine piorou a qualidade nos últimos anos, viu? Então, este mais antigo aqui tem um papel bem melhor do que esse aqui. Na verdade, tem um papel melhor que o do Cícero, que eu estou um pouco surpreso. Onde é que eu escrevi? Do outro lado, tava só com eco quando a caneta não tava jorrando tanta tinta. A partir do momento em que ela passou a soltar a quantidade de tinta que ela quer soltar, ficou terrível. Tá vendo? Dá pra ver. Dá praticamente pra ler o que eu escrevi do outro lado. Ou seja, não dá pra escrever nessa página, não dá pra aproveitar essa página. Pelo menos com essa tinta, essa caneta. Talvez uma caneta mais seca, talvez uma tinta menos saturada. Mas esse é um saco. Você tem que escolher, ah, não, nesse caderno eu não posso escrever com, sei lá, tinta crown. Aqui chegou a vazar. Eu nem parei e fiz aquela bolinha que nem no Cícero, mas ó, vazou pro lado de cá. Vamos para as conclusões finais. Então, vocês viram o resultado. Eu mesmo fiquei negativamente surpreso com alguns dos resultados. Especialmente no Moleskine, que eu espero tanto dele. Como eu falei no começo, nenhum dos dois cadernos é exatamente pra caneta tinteiro. Eu ainda estou à procura, ainda estou numa busca pela caderneta e pelo papel ideal pra usar a caneta tinteiro no Brasil, sem eu precisar importar. Apesar de que esse aqui tecnicamente é importado. Quando eu comprei esse aqui, quando esse Cíceros estava acabando, eu comprei esse aqui, deve ter uns dois anos. O dólar estava, sei lá, estava dois pra um. Então, eu acabei pagando mais ou menos, eu paguei, acho que sete dólares. Vamos dobrar, eu acho que estava mais pra oito dólares. Porque eu comprei no Book Depository, que eles raramente dão desconto, mas você não paga em view. E o Cíceros, eu paguei R$40,00 nele também. Acho que o preço dele subiu R$5,00 nos últimos... Caramba, quando é que eu comprei esse aqui? Eu acho que eu comprei o Cíceros em 2009. Foi quando eu descobri a marca. Qual é a vantagem do Cíceros? Eles se orgulham de ter... Todo o material usado pra confecção do caderno é nacional. É feito 100% no Brasil. Se isso é importante pra você, o Cíceros e o Moleskine, o Cíceros ganha. O Moleskine, por outro lado, ele tem um charme, tem uma história que se estende além da marca e muito antes da marca existir como Moleskine oficial, como essa gráfica italiana. Se você tem o Moleskine, você vai querer ter ele pra ter um contato metafísico com pintores e escritores como Pablo Picasso ou Neil Gaiman, que regularmente expressam seu amor pelo Moleskine. Ah, você pode dizer que isso é bobagem, mas a gente tá falando de cadernos de R$40,00. Então é bobagem por bobagem, você pode escolher a sua bobagem. Então, o Moleskine, ele me decepcionou um pouco, de um jeito não muito positivo. Ele era melhor. Então eu acho que o meu veredito é o seguinte. Se você for na Saraiva hoje, um Moleskine igualzinho a esse vai estar custando R$120,00. É ridículo. Eu não pagaria mais do que R$50,00 por um Moleskine. Fala a verdade, porque tem o Cíceros de R$40,00, não compensa pagar R$50,00 pelo Moleskine. Mas você consegue comprar, mesmo o dólar estando R$3,50 para R$1,00, você consegue achar Moleskines com grandes descontos na Amazon. Você vai pagar lá os seus R$5,00 de envio, só que papel não paga imposto, não paga taxa de importação. Então, dependendo do desconto que você encontrar na Amazon, vou colocar uns links nas Shownotes para seleções de Moleskine na Amazon. Você faz as contas. Talvez R$3,50 para R$1,00 não seja muito caro. Mas se o dólar, ou quando o dólar voltar para R$3,00, para R$1,00, o Moleskine pode acabar compensando em relação ao Cíceros, porque ele vai cair para baixo de R$40,00. Como você viu que a diferença de qualidade deles é muito pequena, a variação entre os dois é muito pequena, se você achar o Moleskine mais barato, se eu achar o Moleskine mais barato, eu preferiria o Moleskine. Estando o mesmo preço, eu vou preferir o Cíceros, porque ele é nacional, porque eu posso ir na Livraria Cultura e posso comprar o que eu quiser. O Moleskine tem uma outra vantagem também. Ele tem... a empresa tem uma capacidade de comprar licenças muito maior, aparentemente. Se você quiser o seu Moleskine especial de Star Wars, Hello Kitty, Os Simpsons, você consegue o Moleskine. Tem um Moleskine que é uma capa imitando... parece couro, com baixo relevo, escrito Hobbit, com embaixo relevo dourado, a ilustração original que o Tolkien fez à mão para o Hobbit. Então você tem como se fosse um livrinho do Hobbit. O Moleskine tem isso, o Cícero não tem. O Cícero, ele se preza por fazer cadernos com uma capa artística. Você tem a série Rio, que é linda. Você tem uma série que se chama Benício. Tem umas mulheres na capa, se você gosta desse tipo de arte. O Cícero procura se diferenciar sendo um pouco mais artístico. E o Moleskine se diferencia com edições especiais de cultura pop. Os dois são muito parecidos, eu acho que o resultado dessa batalha é um empate, e do tipo de empate técnico que depende do que você quer nesse Moleskine, o que você quer nesse Cícero, você vai para um ou para o outro, estando os dois pelo mesmo preço. Cícero, a vantagem que você encontra no Brasil, você pode comprar a loja dele, tem uma loja no Facebook, apesar de que eu acho que acaba não compensando, a não ser que você compre em promoção. No dia em que eu estou gravando isso aqui, a série Benício do Cícero está com metade do preço. Aí mesmo com o envio, que é de R$20,00 para dentro do estado de São Paulo, acho que R$18,00 para dentro do estado de São Paulo, acaba compensando, vai sair por R$40,00, R$45,00. Eu não sei se você tem acesso a um lugar como uma livraria de cultura, por exemplo, ou uma... onde mais que eu já vi vendendo Cícero? Na Saraiva. Aí você vai lá e pega, acaba compensando. Você não vai ter todo o acervo de comprar no site. E o Moleskine, eu acho que você tem que necessariamente comprar na internet, no Book Depository, que hoje é uma empresa da Amazon, o Book Depository costumava ser uma empresa britânica, que a diferencial dela é frete grátis para todo mundo. Você não pode ter pressa, vai levar dois meses, três meses, quatro meses para chegar, mas o papel não paga imposto, e aí acaba compensando se você não tiver pressa. Se você tiver pressa, compra na Amazon em uma semana, no máximo duas semanas chega. Você vai pagar envio, mas geralmente tem desconto. E tem toda essa variedade. Não compensa comprar Moleskine no Brasil de pagar R$120,00 num caderno desse? Não, sabe? R$40,00 no máximo. R$45,00, R$50,00 se você quer um daqueles com edição especial, sei lá, sabe? É isso. Este é o meu julgamento. Estou perdendo a luz do sol aqui, depois eu acabo esse episódio rápido. O que eu quero saber de você para este episódio é, Você já escreveu que esses caderninhos charmosos, ou luxuosos, ou frescurosos, você os usa? E por que você usa? O que você gosta desses cadernos? Qual é a marca que você me recomenda para eu experimentar, para ver se eu encontro o caderno ideal? Eu vou ficar por aqui, então, para este vídeo, ainda na minha busca pelo caderno ideal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.